Após uma perseguição que se estendeu por quatro meses e 16 mil quilômetros, um navio utilizado para pesca ilegal foi finalmente interceptado e o desfecho surpreendeu a todos os envolvidos na operação. Depois de escapar da justiça por dez anos, o Thunder foi cercado pelos ativistas do Sexta, Thunder, this is Bob Barker, you are fishing illegally, hauling in so much dead marine life, stand by for possible impact, we've got our eyes on our target and we're not gonna let them go. Da Antártica à África Ocidental, hoje é o centésimo dia de perseguição ao Thunder. Então a tripulação do Thunder começa a abandonar o navio e o Bob Barker vai enviar um barco de resgate. Minutos depois, o navio começa a afundar. Foi uma longa perseguição movida pelos voluntários do Sea Shepherd, os Pastores do Mar, organização sem fins lucrativos que luta pela preservação da vida marinha e é mantida por grupos de doadores. Ao longo de dez anos, os proprietários do Thunder escaparam da justiça de vários países, onde eram processados por pesca ilegal. Acredita-se que eles afundaram o navio para esconder a carga de peixes capturados em locais proibidos. Música 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 Obrigado.